Música Fala aí galera, aqui eu estou de Botana com mais um vídeo dessa vez pessoal É o vídeo de Dataminer que eu vou estar falando pra vocês o próximo banner de Lendários Garantidos Exatamente pessoal, esse banner tá muito insano que acabou de ser vazado no Dataminer que não é o Peacebound Rush E também vamos estar falando sobre o novo mapa do jogo que é Logital Vou estar falando pra vocês quando é que lança esse mapa E tá mostrando um trailer muito legal que a Bandai acabou soltando no mapa pra gente, beleza? Mas antes de começar pessoal, se você gosta de tipo de vídeo já vai deixando gomo no like Vamos tentar chegar na meta de 300 likes E também se inscreve pra gente chegar logo na meta de 40 mil inscritos Então conto com a ajuda de vocês E antes de estar começando também o Dataminer pessoal Quero lembrar sempre que a fonte aqui que eu pego essas informações É um One Piece Leaks lá no Twitter Então eu vou estar deixando aqui o link na descrição se vocês quiserem ver por vocês mesmo E também vou estar deixando o link do servidor do Discord e do Upspot Rush Que tem também os vazamentos aqui do Dataminer Então vocês podem estar acessando e ver por vocês mesmo, tá bom pessoal? Mas gente, vamos estar começando aqui sobre o novo mapa de Logital Como vocês podem estar vendo, um trailer muito legal Que a Bandai acabou de soltar hoje aqui no Twitter dela, tá? No Twitter global e também no Twitter japonês Vocês podem estar vendo que ficou muito legal esse trailer Principalmente essa parte final que mostra lá Olhando pra torre que o Rogério foi executado E ele meio que transformando aí na forma X dele, né? Porque a cidade do começo e do fim Então eu achei bem legal esse paralelo que eles fizeram no trailer Me falem nos comentários se vocês curtiram também pelo menos Essas primeiras impressões que a gente teve no trailer aí Pelo menos eu curti bastante E eu achei o mapa bem vivo que nem o de Onigashima Eu acho que a Bandai tá caprichando nesses novos mapas do jogo Vocês podem estar vendo como eu falei pra vocês O mapa de Onigashima que a gente tinha um background muito interessante Dos piratas-feras meio que se mexendo Então dá uma sensação que o mapa tava meio vivo E eu acho que a gente pode ter também essa mesma impressão Do estágio de Logital, tá? Porque vocês podem estar vendo que a gente tem a chuva Que nem quando o Luffy apareceu lá na primeira vez, né? Que ele lutou contra o Smoker Então, pelo menos as primeiras expressões Eu curti bastante o mapa E eu acho que como eu falei pra vocês Ele tá bem vivo e bem detalhado Que eu acho uma coisa muito importante pra gente ter aquela imersão No estágio novo Pelo menos essas primeiras impressões eu curti bastante E quando é que ele vai chegar aqui no jogo? Gente, ele vai chegar amanhã às 2 horas da manhã sim Quando sair aqui essa Challenge Rebellion Que a gente tá tendo aqui da Brawl 8 A gente vai ter aqui o novo mapa de Logital no jogo, tá? Ah, não tem que ver Talvez a gente tenha um novo personagem por causa desse novo mapa Pessoal, eu acho que não, tá? Eu queria que tivesse Mas tudo de dica que a gente não tenha Porque geralmente sim Quando a gente tem um novo mapa aqui no jogo Sempre tem alguns personagens novos Que nem o mapa de Walter Seve Que a gente teve a Robin Enerlobe E também o Chopper Monster Point Que nem o mapa também de Dressosa Que a gente teve o Sr. Pink E também a Baby Five como personagens novos Eu queria que tivesse Mas tudo leva a crer que não, gente Porque a gente já tá com banners de personagem X E também a gente tá muito perto do próximo Bound Festival Aqui desse mês Então a gente não teve nenhum personagem de Step novo Aqui nesse mês de Fevereiro Aqui no jogo, tá? Foram todos os banners antigos, né? Que a gente acabou tendo Do aniversário de 3 anos aqui no jogo Então depois do Luffy X A gente não teve nenhum personagem novo Digamos assim, tá? Então muito provavelmente A gente não tem um personagem novo aqui Nessa nova Challenge Battle Espero que eu esteja errado Eu queria estar falando pra vocês Ah, gente, pode ser que venha o Dragon Mas tudo leva a crer que não Então tá aqui também no teaser Vocês podem estar vendo Que só tinha personagens pre-time skip, tá? Então, geralmente Algumas vezes Eles revelam os novos personagens Aqui no trailer Se eu não me engano Se eu pinto Foi revelado no trailer Do mapa lá de Dressrosa Então de qualquer forma Não tenho expectativas muito altas Que a gente vai ter um personagem novo Talvez tenha Eu não duvido mais nada da Bandai, tá? Depois desses últimos meses Mas tudo leva a crer que não, pessoal Mas de qualquer forma Só de ter um mapa novo Na minha opinião É muito legal Tá adicionando aqui mapas Pra gente não tá enjoando Dos mapas habituais que a gente tem Então eu curti demais Esse mapa de login e tal Quero saber também a opinião de vocês Mas eu acho que vocês curtiram também, tá? E agora, pessoal Vamos pra parte mais insana aqui Do Data Mine Que é o banner aqui Do aniversário de 3 anos A parte final Então essa é a última parte Do evento Do aniversário de 3 anos Aqui do jogo Que durou exatamente um mês Aqui com esse banner Deve durar, tá? Então foi uma campanha Bem grande Do aniversário de 3 anos A gente acabou ganhando Muitos diamantes Então pelo menos Eu curti demais Esse aniversário E como vocês podem estar vendo Aqui a gente já tem Com personagens Features no Manner O Rayleif Jovem O Doflamingo Jovem E também o Diber Holy Cake Tirando o Diber Holy Cake Que é um personagem de loja Só de ter o Rayleif Jovem E também o Doflamingo Jovem Que são dois personagens incríveis Principalmente o Doflamingo Jovem Que ele é o Exterminador de X Digamos assim Porque ele é muito bom Pra estar jogando Principalmente contra a Cano X E também outros adversários No geral, tá? A barreira dele é muito bom Principalmente se você fizer Um set de críticos Ele fica insano demais E por isso que o pessoal Chama ele de Solador de Eggs Porque ele é um personagem Muito insano, tá? E o Runner F Jovem Também é um dos melhores Runner do jogo, tá? Se você for muito bom No Perfect Dodge Ele se torna Um Runner imparável, tá? Porque quando ele dá O Perfect Dodge Ele reseta automaticamente A cooldown time do Dodge Então vocês podem estar fazendo Dodges infinitos Se vocês acertarem O Perfect Dodge E ele tira exatamente 30% do HP do inimigo Ele pode estar com a build Em que for Se você conseguir fazer Perfect Dodge Vocês tiram 30% Do HP do adversário Pessoal Então ele é um Solador Muito de Runners E também de Defenders Porque ele ignora Basicamente a defesa E também ele tem um dano Proporcional ao HP do adversário Então ele é um personagem Muito insano Se vocês pegarem Qualquer um dos dois personagens Vocês podem se considerar Muito sortudos Porque eles são dois personagens Muito bons, tá? Me vai no comentário Qual desses personagens É que vocês estão mais ansiosos Para estar pegando Do Flamengo Jovem O Relief Jovem Mas de qualquer forma Esse aqui é o banner do Jovem Só falta aparecer O Gap Jovem aqui O Barbo Branco Jovem Mas de qualquer forma Talvez essa seja a referência, né? Mas gente A gente tem que esperar também Lançar esse banner Para ver quais serão Os outros personagens Features do banner, tá? Muito provavelmente A gente vai ter Do Flamengo Jovem O Relief Jovem E também O D-Bay Holy Cake Com personagens features Talvez a gente tenha também Outros personagens Lendários features Então é esperar Para a gente estar lançando aqui Essa última parte Do aniversário de 3 anos Do jogo, tá? Muito provavelmente Deve chegar também Nos próximos dias Quando acabar Essa parte Que a gente está no aniversário, tá? Então fica ligado no jogo Que nos próximos dias A gente deve ter aí Esse banner final Do aniversário de 3 anos Do jogo Pelo menos Eu estou empolgadaço demais, tá? Com vocês Podem também A gente também tem Uma nova campanha A gente vai ter um login bônus Eu espero que seja Um login bônus de diamante, né? Pessoal Acho que ficaria muito legal E além disso A gente também Vai ter também Um app change do evento Que a gente vai estar Conseguindo trocar As barras de ouro Que a gente consegue Jogando a League Battle Por itens, tá? Eu espero aí Que a gente tenha itens Muito legal Para fazer jus A essa última parte Do aniversário de 3 anos Do jogo Depois do mercenarismo Da Bandai Com aquela lojinha lá Do aniversário de 3 anos Do jogo Pay to Win Eu espero aí Que essa loja Seja uma boa Para a gente estar pegando Recompensas muito legais, tá bom? Então gente Basicamente é isso Me façam nos comentários Quais as novidades Se vocês curtiram mais Que foi esse último banner Aqui do aniversário de 3 anos Ou essa nova fase Aqui de Log Town, tá? Notícias muito legais Eu espero que vocês Tenham gostado aqui Das informações Que eu trouxe nesse vídeo, tá? E lembrando Se inscreve no canal Ativa o sininho Para vocês não perderem Nenhuma novidade Aqui numa PC Bound Tree Rush Beleza, pessoal? E fiquem ligados no canal Também que nos próximos dias Eu vou estar trazendo Gameplay aí Dos novos personagens Balanceados Então se vocês estão esperando Aí gameplay Desses novos personagens Fiquem ligados no canal Que nos próximos dias Eu vou estar trazendo Gameplay Muito insana Principalmente o Barba Branca Jovem Que é um personagem Que tá muito bom, gente Vocês vão ver O quão monstro ele ficou Depois do balanceamento Beleza? Então, gente Basicamente é isso Então fica com Deus E até o próximo vídeo Fui! E aí E aí E aí Tchau.